Música Tudo bem gente, Capitão Fren aqui para mais um Nova News E nós queremos falar para você que o pessoal do podcast Sessão 31 está lançando um programa de apadrinhamento pelo site que sumiu aqui, Padrim, pelo site Padrim Então o que acontece é, pode ajudar doando nas faixas, certo? Tem recompensas como quadrinhos feitos do pessoal do Sessão 31 Pessoal do Sessão 31 que já produz há alguns anos o podcast analisando episódios, analisando documentários, analisando personagens É super divertido, tá? Tudo bem? Eu de vez em quando participo lá Mas a equipe fixa que é sediada pelo Valdomiro Vitorino faz um trabalho muito legal, ele é nosso parceiro Todos os Sessões 31 são nossos parceiros sempre ajudando a gente aqui na divulgação dos eventos É até engraçado que eu estou lendo essa matéria aqui diretamente do site do Track Brasilis É porque quando o Valdomiro me pediu essa força na divulgação eu falei, tudo bem Valdomiro, o que você quer que eu faça? Ele falou, dá uma olhada lá no Track Brasilis porque isso era uma matéria bem completinha Track Brasilis é claro, tá? Que é um dos nossos apoiadores também, os nossos parceiros aí, tudo bem? E ele fala aqui, o Valdomiro fala interessante Buscamos ajuda para bancar esse projeto O apoio é essencial para manter o Sessão 31 produzindo Ele fala mais algumas coisas aqui, dá uma olhada lá na matéria completa Mas nós sabemos a dificuldade que é sem fundos, tá? Fazer um trabalho profissional digno do fã não é fácil É um dos motivos que nós queremos apoiar essa ideia Então é isso aí, galera Dá uma olhada lá no site do Brasil Dá uma olhada no Sessão 31 Ou vê pela matéria do próprio Track Brasilis, tudo bem? E quem puder, ajuda lá o pessoal do Sessão 31 Para poder continuar produzindo esse podcast super legal Falou, galera!